O pessoal ficou na dúvida, se aplaudia que vocês foram eliminados, se ficava tenso, rolou até uma indecisão. Vocês foram o primeiro casal a ser eliminado, não é muito frustrante? Ou pelo menos é um alívio, melhor perder agora do que perder em penúltimo. Patroa. Patroa. Assim, a gente foi pra jogar, então não queria ter sido eliminado na primeira semana. Só que assim, foi bom também, foi gratificante. Bom não foi, mas assim, muito gratificante o carinho das pessoas. E saber que a gente saiu assim, querido, pessoal, só coisas boas, só elogiando, entendeu? Pior seria sair, como você falou, penúltimo e estar sendo odiada aí pelo povo. Então foi assim, tô satisfeita por esse lado. Vocês sentiram isso também? André? Vai lá também. Nós também sentimos isso, foi muito gratificante participar do programa, mas a gente já tava num momento daquela coisa, assim, começando a ficar irritado. Então assim, a gente saiu... Meio que na hora certa, né? É. Meio que na hora certa. E tem isso que você falou também, né? A gente fica sempre nessa... Eu queria sentir o público, ver como é que tava, porque às vezes sair antes, ou penúltimo deve ser muito frustrante. É. Não sei o que é pior. Mas ficar enclausurado lá é a dificuldade que eu imagino é pior. Cara, poxa, é muito louco a parada. É. Tipo o que? Explica aí. Fala aí. Não, você ficar confinado é uma coisa muito louca, né? Imagina, você não tem acesso ao celular, você não tem acesso ao telefone, você não sabe o que tá acontecendo aqui fora. Então aquilo ali passa a virar um mundo paralelo, digamos assim, né? E você tá ali, você tem que conviver entre os casais, pressão. Eu acho uma parte muito legal são as provas, né? Eu acho as provas, assim, um momento bem, bem legal. Mas o confinamento em si é uma experiência... Foi interessantíssimo, eu acho que só você... Uma coisa é você ver daqui de fora assistir um reality, né? Outra coisa é você tá lá dentro, cara. A maior dificuldade foi o quê pra você, Luiz? Foi ficar sem tomar a minha cerveja. Faltava um danoninho ali, é isso? Faltava ali, todo dia, acostumado, todo dia. Mas foi uma experiência muito boa, a gente agradece. É por isso que saiu na primeira semana. Pra falar, deixa eu voltar aí. Foi um alívio, foi um alívio. Mas foi bom conhecer, né? Esse casal, as pessoas maravilhosas. Não só os casais, como todo mundo lá de dentro. Acho que deram uma estrutura a gente maravilhosa. Então foi uma experiência muito boa. Então...